Hello guys, how are you? Hoje eu tô aqui com a Jackie, certo? E eu vou mostrar pra vocês o módulo do curso dela que eu sou apaixonada e foi isso que me ajudou a melhorar o meu speaking substancialmente. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer esse exercício junto com vocês. Esse vídeo vai ser o meu treinamento, mas vocês vão poder fazer junto com a gente. Então a Jackie vai falar agora, depois eu vou falar, depois vocês vão falar. Vocês podem pausar também esse vídeo, né, pra depois rever aí as dicas. Então agora eu vou me retirar, meu óculos, eu vou me retirar pra gente assistir aqui as dicas dela. Hello! Se você quer melhorar sua pronúncia, entonação e até sotaque, este vídeo e os outros vídeos parecidos com esse vídeo vão te ajudar muito. Eu vou te ensinar uma técnica comprovada, que se chama shadowing. Se você pensa shadow e sombra, então você vai criar praticamente uma sombra com as frases e os pedaços das frases que eu estou falando aqui. E seguir esses quatro passos. Um, pega seu celular ou qualquer coisa que você pode utilizar pra gravar e grava enquanto você está lendo as dez frases. Você vai ver daqui a pouco, eu vou colocar umas dez frases. Eu quero que você grave, ok, com seu celular. Eu sei que ninguém gosta de ouvir sua voz, mas faça isso, tá? Dois, você tem que escutar enquanto eu estou lendo as frases. Eu vou ler em dois ritmos diferentes. Primeiro, ritmo devagar e depois ritmo normal, mais rápido. Três, repita comigo. Eu vou guiar você pra fazer esse shadowing, ok? Então, eu vou falar um pedaço da frase e eu vou fazer assim pra você repetir comigo, ok? E enquanto você está fazendo isso, eu quero que você grave, alright? E quatro, por último, escute as gravações. Escute a primeira gravação enquanto você estava lendo sozinho. E a segunda gravação em que você estava repetindo comigo. Beleza? Vamos começar? Ok, eu vou colocar essas frases aqui. Eu quero que vocês peguem seu celular e lêem essas frases. Eu só vou deixar as frases aqui uns cinco segundos. Então, seria bom apertar o pause aqui na tela pra ter mais tempo pra gravar todas as frases. E quando você termine com essa gravação, aperte play pra fazer o segundo passo. Já gravou? Ótimo! Agora eu vou ler as frases em dois ritmos diferentes. Primeiro, um ritmo devagar. E depois, um ritmo rápido. Você só precisa ficar escutando, ok? Não precisa fazer mais nada, só escute. Number one, I rarely drink coffee in the evening. I rarely drink coffee in the evening. Number two, do you always wear a uniform to work? Do you always wear a uniform to work? Do you always wear a uniform to work? Vocês percebem essa primeira parte. Do you always? Do you always? E see, do you always. Do you always? Number three, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh, às vezes a gente fala, what you doing? What you doing? Four, I'm going to the gym. Want to come? I'm going to the gym. Want to come? I'm going to the gym. Want to come? Five, I'll let you know how the interview goes. I'll let you know how the interview goes. Six, we're having a party this weekend. Do you want to come? We're having a party this weekend. Do you want to come? Sure. Do you want to come? Sure. Do you want to come? Of course. Seven, I was just about to leave. Can I call you right back? I was just about to leave. Can I call you right back? Sure. I was just about to leave. Can I call you right back? 8. Where did you used to work? 9. Have you gotten used to being married? 10. I'm getting used to waking up early. 10. I'm getting used to waking up early. 11. I rarely drink coffee in the evening. I rarely drink coffee in the evening. Number two. Do you always wear a uniform to work? Number three. What are you doing? What are you doing? Oh, whatcha doing? Whatcha doing? Whatcha doing? Number four. I'm going to the gym. Wanna come? I'm going to the gym. Wanna come? I'm going to the gym. Wanna come? Number five. I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know how the interview goes. I'll let you know how the interview goes. Number six. We're having a party this weekend. We're having a party this weekend. Do you want to come? 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 We're having a party this weekend. Do you want to come? We're having a party this weekend. Do you want to come? Number seven. 7. I was just about to leave. I was just about to leave. Can I call you right back? Can I call you right back? I was just about to leave. Can I call you right back? I was just about to leave. Can I call you right back? Number 8. Where did you... Where did you used to... Where did you used to work? Where did you used to work? Number 9. Have you gotten used to... Have you gotten used to... Have you gotten used to being married? Number 10. I'm getting used to... I'm getting used to... I'm getting used to waking up early. Good. Now I want you to listen to these two different recordings. And you will see a malaria in your pronunciation. I promise. If you want to do this video, you can do it every time you want. You can do it every time you want. with all the phrases you find in the PDF of the didactic material. Okay? I will see you in the next... So, guys. This was awesome. I love doing this shadowing exercise. So, now I'm in front of Jackie. I'm sorry, dear Jackie. But... What I'm telling you is that... To make... In order to improve your speaking in English. You need to train the muscles of your mouth. Right? A nossa boca, ela treina também. So, if you want to improve, you should train. You need to train. You need to train. You need to train. Right? And not always the translation is important. The pronunciation of the words is very important. And the understanding of the words is in that context. Okay, guys. So, this was a video shadowing. I hope you enjoyed it. The course of Jackie will be available in August of 2020. And... E fazendo o curso comigo, vocês vão ganhar mais 5 aulas. 5 aulas de conversação. Certo? As minhas aulas são totalmente focadas em ajudar você a soltar essa língua sua presa. Então, guys. Thank you for your presence here. It was awesome to have you here. If you don't... If you're not a follower, like subscribe to my channel. Se você não é inscrito no meu canal, se você não é um seguidor, Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo Pra ajudar a gente aí que produz conteúdo gratuito Então I'll see you next video